Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Prost Punk e provavelmente esse aqui vai ser o último episódio, porque vai ser o episódio da passageada né, estamos agora a menos 70, terminou aqui a pesquisa, vamos ver aqui o que a gente pode pesquisar, aqui já está tudo pesquisado, exploração e indústria, vamos pesquisar aqui, peraí, recursos, comida, vamos pesquisar aqui ó, isolamento de assistência médica, que eu acho que é o último isolamento que falta ser pesquisado, e vamos ver essa quest aqui. Uma multidão invade os estoques, senhor, uma multidão de pessoas aterrorizadas invadiu os estoques e começou a pilhar nossos suprimentos, nós conseguimos combatê-las, mas eles dizem madeira para aquecer e reforçar suas casas, nós precisamos de 1420, mano, dá pra eles velho, madeira a gente tem de sobra, levou quase tudo ó, tava cheio o estoque de madeira, dá pros caras mano, não tem problema. E a tempestade vem vindo, um dia e 20 horas para a tempestade chegar, dá pra pôr o capataz aqui? Dá pra pôr o capataz de novo. Capataz, 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 acho que foi né, aí beleza. E vamos acelerar, não preciso me preocupar com mais nada do lado de fora, agora é só pesquisa mesmo, e que nem é obrigatório tá, fazer todas as pesquisas, tô fazendo mais por pesquisar aqui ó, isolamento, imposto de coleta, vai ser muito rápido. menos 70, vai entrar uma música muito braba, uma música pesada, mas aqui, vamos continuar as pesquisas. Pode ver que não tem ninguém reclamando de temperatura, ninguém tá doente, ninguém tá descontente, quer dizer, só o pessoal que tá trabalhando pra mais aí, né, nas oficinas, mais de boa. 35 mil de carvão, ó, fez a pesquisa, aumentou aqui ó, tá vendo ó, o carvão tá consumindo 76 de carvão por hora à toa, tá, como eu falei, deixa no nível 1, só consome 19, tá, deixa o nível do gerador no 4, né, que é o máximo, tá, e coloca o alcance do gerador no 1, tá, não precisa colocar o alcance do gerador no máximo, tá, porque o alcance não estaca com os pontos de vapor, já falei, né, mas é sempre bom vamos reforçar, caso alguém tenha perdido aí o que eu falei, e aí o meu carvão volta a subir de novo. Vamos acelerar, vai bater o menos 80, talvez alguém reclame de frio, já comece a reclamar de frio já aí. Vamos ver como é que tá a situação, no menos 80, ó no menos 80 como é que já fica a situação, principalmente aqui ó, vamos aquecer aqui os... Já tá a menos já aqui no... Nos abrigos pra criança, né, vamos aquecer aqui também. Aqui é o que? Não importa, vamos aquecer. Tem carvão, tá, não se preocupa não. Aqui eu posso aquecer, lógico, devo aquecer, a cadeia também tem aquecer, a fábrica não tem mais ninguém trabalhando, aqui não preciso. O que que é aqui? Guarita. A guarita tava... Ó, as guaritas tão tudo congelando, pô, o pessoal tá... Aí, beleza, não pode tirar o pessoal da guarita não, não aumenta o descontentamento. E a cozinha também, ó, tem que aumentar aqui a cozinha. Aí, beleza. Mais alguém? Ó como tá frio nas pontas, tá congelando, mano. Aí, beleza, tudo certo. E vamos continuar a pesquisa. Senão o pessoal fica doente, né? Isolamento do posto de coleta, nível 2, é uma pesquisa que eu considero ela bem inútil, essa pesquisa, não sei nem porquê que tem no jogo. E vamos acelerar. E já, já vai bater o menos 90. O negócio vai ser feio, hein? Vamos até afastar um pouco aqui. Porque quando chega nessa parte aqui do jogo, mano, é só esperar, tá? Não tem nem o que gerenciar. Se você não se preparou, não tem mais o que você fazer, tá? Se você não se preparou, não tem mais o que fazer, não adianta você ficar desesperado. Se você não se preparou pra geada, quando chega nesse ponto aqui, já era, mano. Inclusive, até o jogo te dá a chance aqui de você se preparar. Mas se você não conseguiu, pode esquecer. Pode começar de novo e tentar outra vez. Pesquisa. Aqui foi tudo. Broca de parede a vapor. Pesquisa. Vamos acelerar. E vai entrar na geada, hein, mano? Bastante carvão. 38 mil. Bastante comida, 8 mil. Nem consegui cozinhar todo o alimento ainda, né? Ainda tem 786 de alimento cru. Acelerar aqui o jogo. E o dia... Agora a gente só vê a vela queimar, né, mano? Não tem o que fazer. Agora aqui a gente só vê a vela queimar. Vai bater o menos 90. Bateu o menos 90. Aqui só aquece quando tá fora do horário, né? Beleza. A tempestade atinge a cidade. Um temporal irrompe na cidade e o gerador ranja sob o peso do vento. Rostos assustados se viram em direção às janelas que chacoalham. Lábios trêmulos soltam palavras de oração. O frio será brutal. Caçar é impossível. O solo e as estufas irão congelar. A comida que estocamos terá que ser suficiente. A cidade precisa sobreviver. Agora a esperança vai pro saco, né? É agora que a esperança vai pro saco. Sobreviva a tempestade. Nós nos preparamos bem para a tempestade próxima. Agora tudo que está é sobreviver até que ela passe. Ok. A esperança vai pro saco agora, né? Olha lá. Esperança desaba. O pessoal tá preocupado, mano. Menos 90 o bagulho já... Fica louco. Não precisa, por enquanto, utilizar a sobrecarga do gerador. Não precisa. Pode ficar tranquilo. Se você jogou até esse ponto aqui da maneira como eu tô jogando. Você não precisa ativar a sobrecarga agora. Estufa, né? Vamos fazer essas pesquisas aqui. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo, mas eu acho que vai sim. É uma semana tá de geado. São sete dias, se eu não me engano. São sete dias. Já estamos em menos 90. Vamos acelerar. Fica sempre de olho, ver se tem gente ficando doente. Se tiver gente ficando doente aqui nessa hora aqui, então tem alguma coisa errada. Tá? E deixa o povo trabalhando. Ó a música subindo. Acelerar. Geradorzão a todo vapor. Pesquisa feita. Estufa industrial. Ó a música. Nossa, a trilha sonora desse jogo é muito boa, mano. Opa, já tem gente reclamando de frio aqui. O que é isso aqui? É o pub. Faltou ligar aqui o calefator do pub. Ok. Tem mais alguém reclamando de frio? Não. Ninguém doente. Só acelera. 41 mil de carvão. 8 mil e novecentos e pouco de comida. Ó, a gente ficou doente, mas já foi pro tratamento. Deixa eu ver aqui. Aqui tá tudo ligado, beleza. Aqui também, tudo certo. Se eu fizer agora a sobrecarga do gerador, ele vai subir dois níveis. Aí a temperatura faz isso aqui, ó. Tá? Mas é besteira eu fazer agora. Vamos dar uma segurada. Vamos dar uma segurada aí na sobrecarga. A gente vai precisar disso aí depois. Tá? A sobrecarga, ela é importantíssima. Fecha aqui. E um evento. Risco de colapso. Senhor, um de nossos engenheiros quer falar com você. Ele está preocupado com os riscos que o Phil traz para nossas minas. Estamos fazendo o possível para aquecer as minas, mas o ar que bombeamos pelos veios é tão frio que os suportes de teto hidráulico estão começando a congelar. Quando isso acontecer, os túneis começarão a colapsar. Mantenha-me informado. Não tem problema, não tem ninguém trabalhando nas fábricas, só autômato. Vamos lá, só acelera. E vai chegar ao menos 100. Acelera. O inferno congelou. Ó. Vamos ligar o calefator aqui. Tá vendo? Tinha uma guarita sem calefator. Vamos acelerar. As minas estão congelando. Senhores, está tão frio que os suportes de teto hidráulico estão... Ah tá, ele já falou isso aqui. Enviar voluntários, nem ferrando, abandonar os níveis inferiores. Não enviar voluntários. Tá maluco, mano? Vamos acelerar. O que que é que está com a eficiência baixa aqui? O que que é isso? Não, não é ele que está com a eficiência. É a fábrica, tá? 38%... Ah tá, porque deu problema no bombeamento de carvão, né? Opa, faltou a pesquisa. E a música sobe. E o desespero sobe também. A primeira vez que você chega nessa parte aqui é tenso, viu, mano? A geada sempre é tenso. Acelerar. Menos 100. Por enquanto ninguém doente. Quer dizer, um sendo tratado, né? Isolamento de estufa. Seleção de estufa. Começar. Esperança tá de boa por enquanto. Menos 100. O pessoal tá aguentando de boa. Comida ok. Só baixando, né? 8 mil rações, mas só baixando. E vai bater menos 110. Opa! Mais quest. Senhora, a produção de nossas minas de carvão cairá tanto que as pessoas temem que congelaremos durante a tempestade. É melhor fazermos algo. Ó, aí aqui é a parte que eu falei da quest que ia ter, ó. Você terá três dias para construir dois bombeadores de carvão e seis postos de coleta. Só que tem um detalhe. Não pode ser operado por autômatos. Isso aqui. Ele tem que ser operado pelo pessoal. Tá? Então eu vou colocar aqui. Nós construiremos. Então apareceu a quest ali, ó. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Aí, beleza. Então eu tenho que construir dois bombeadores de carvão ou bombeadores de carvão a vapor e construir seis postos de coleta. Vamos lá. Eu coloquei aqui, né? Eu liberei essa área aqui. Construir. Bombeador de carvão ou bombeador de carvão a vapor. Tanto faz os dois. Acho que eu não deixei espaço suficiente aqui para isso, né? Não tem problema. Eu posso tirar... Isso aqui eu posso desconstruir. 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 Não preciso mais dessas construções. Só esperar os caras virem aqui e desconstruir. Ó, pessoal. Veio desconstruir e já ficou doente, ó. Quarenta doentes nessa brincadeira. É... É... Construir. Peraí que é o bombeador de carvão a vapor que eu quero. Bombeador de carvão a vapor. Aí. São dois, né? Um. Dois. Beleza. Não era para eles ter passado tanto frio, né? Porque tem um... Um gerador aqui. Mas quando eles estão andando, né? Como estão do lado de fora. Olha lá. Vamos aumentar aqui o nosso... Sobrecarga aqui. Só para esse pessoal não ficar tão gelado assim. Pode ver que o negócio é feio, ó. Deixa eu até ligar aqui. Só dá para ligar depois que constrói, né? É. Já estou... Coloquei já em sobrecarga já. Porque o negócio é feio, mano. Menos cem, o negócio é feio. E vamos construir os postos de coleta aqui. Seis postos de coleta. Recursos. Postos de coleta. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ok. Vamos deixar na sobrecarga o gerador. Enquanto o pessoal constrói isso aqui. E acelera. Tem bastante gente disponível. Tá. Isso aqui é uma quest que ela é meio complicadinha de ser feita no... Ó. Baixou para menos 110, ó. Ó. Mesmo com o gerador em sobrecarga, olha como é que está as construções. Agora é uma... Deixa eu ver se vai fazer alguma diferença aqui. Agora eu vou colocar na... O alcance do gerador, ó. Tá vendo? Agora faz diferença, ó. Aumentar o alcance do gerador agora faz diferença, tá? Porque agora é... Tem lugares onde os meus pontos de vapor não estão alcançando, né? Então coloco o gerador no máximo agora. Eu tenho carvão suficiente. Vamos ligar aqui... Acho que está construindo ainda. É, está construindo. Vamos ligar aqui o calefator. Liga o calefator aqui. E põe gente para trabalhar. Um de dois, ó. Dois. E os pontos agora de coleta, ó. Liga os calefatores antes de pôr o pessoal para trabalhar. São seis, né? Peraí, eu já construí. Por que aqui não está valendo? Ah, cinco. Seis. Aí, ó. Beleza. Suprimento de carvão assegurado. Você construiu bombeadores de carvão e pôr o coleta adicionais para garantir que o suprimento de carvão esteja assegurado durante a tempestade. As pessoas ficam aliviadas com sua ação decisiva. A esperança sobe. Só que a gente não precisa manter isso aqui, tá? A gente pode mandar o pessoal de volta para casa. Tá? Então vamos mandar a galera de volta para casa. Não tem mais por que manter isso aqui. Era só. É só a quest só. Não precisa pegar carvão. Tem o carvão de sobra que o pessoal é meio desesperado, né? Zero. 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 E zero. E a pesquisa... Comida aqui terminou tudo. Recursos... Terminou tudo. Aquecimento terminou tudo. Só falta aqui a parte dos autômatos, né? Falta só duas pesquisas. Essa e a última ali. Ok. E agora é só aguardar. Agora não tem mais nenhuma quest que eu me lembre. Não tem mais nada. Acho que vai ter só uma questzinha aqui do cara voltando, né? Que foi buscar a filha dele. Descontentamento diminuiu porque o pessoal está sendo tratado, né? Ah, o gerador está em... Esqueci de tirar a sobrecarga do gerador aqui, mano. Tem que guardar isso aí. Tem que dar um tempinho. Pesquisou. Pesquisa a integração aqui. Médica de automato. Uma... Opa! Já deu problema aqui na temperatura. Ó, mesmo com o calefator ligado, está dando problema na temperatura. Então, mano, tira os caras. Ó aqui, ó. Enfermaria. Problema de temperatura na enfermaria. Ela por quê? Porque ela está longe do gerador. A sobrecarga do gerador é só dentro da área. Tá? Eu posso tirar essa galera aqui da enfermaria também. Não tem problema. Posso tirar daqui. Posso tirar daqui. Porque eu tenho os postos médicos ali perto do gerador. Tá? Essa área aqui de sobrecarga do gerador, ela... Ela faz tudo isso aqui ficar normal. Tá? Casa de cuidados aqui, se eu desligo... Tá sem o calefator. Aí, beleza. Tá? Agora, no momento, não tem problema. Eu tenho como tratar desses doentes. Tá? Mas nós estamos ainda menos 110. O negócio vai piorar. O negócio vai piorar. Carvão vai que vai agora. Né? Comida está de boa. Está tranquilo. Ninguém reclamando. 12 pessoas doentes. 14. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui para melhorar a situação. Acho que eu tenho espaço aqui, talvez, para construir enfermarias na área do gerador. Deixa eu ver aqui. Saúde... Saúde... Enfermaria. Não, aqui não cabe mais. Aqui também não. Deixa eu ver aqui. Agora, eu não sei se as enfermarias estavam com o calefator desligado. Eu não estava prestando atenção, porque... Peraí. Ah, estava desligado, pô. Extensão, Marcelo. Enfermaria com o calefator desligado, aí você... Olha, que beleza. Aqui o frio. Aqui pegou, hein? Aqui o frio pegou. O pessoal vai ficar muito doente agora, tá? Vai começar a ficar muito doente. O ideal é que eu passe as pessoas para casa, né? Vamos dar mais uma sobrecarga aqui para dar uma gerenciada nesse frio, né? Para o pessoal não ficar doente de uma vez, muito rápido. Vamos tratar esse povo primeiro. E aí depois a gente vai controlando a sobrecarga do gerador aos poucos. A enfermaria está livre de novo ali. Tem cinco pessoas doentes, mas nenhuma grave. As pessoas vão sendo tratadas aos poucos. Fica de olho nos doentes aqui. Só acelerar. De olho na sobrecarga. Ó, diminuiu a quantidade de doentes. E baixou para menos 120. Escuridão antes do amanhecer. Senhor, um de nossos dinheiros veio em alvoroço, pálido, exigindo falar com você. Fiz cálculos a partir dos nossos dados. A tempestade passará em alguns dias. Mas a tempestade logo antes do fim cairá drasticamente. Nada pode nos proteger de tamanho frio. O pânico está espalhando e as pessoas estão perdendo toda a esperança. Precisamos permanecer fortes, mano. Barata aqui é louco. Terminou, acho que é a última pesquisa. Então, deixa eu ver. Deixa eu conferir. Tudo pesquisado. Tudo pesquisado. Tudo pesquisado. E tudo pesquisado. Deixa eu conferir mais uma vez. Sim, tudo pesquisado. Vamos tirar os engenheiros daqui, né, mano? Chega, né? Não tem mais como segurar esse frio trabalhando. Zero, zero. 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 Zero, zero. Se você não fizer todas as pesquisas de isolamento, tá? A galera começa a morrer mesmo, tá? Não tem jeito. Você tem que fazer as pesquisas de isolamento, de frio, você tem que fazer tudo. Ó. Mesmo a menos 120, ó como é que tá. Tá a menos, mano. A situação. Tá a menos. Os abrigos de criança, eles têm o isolamento próprio, tá? Que é bem alto. Por isso que eles conseguem manter essa temperatura aqui. E o resto aqui, eu acho que tá tudo ok. A fábrica não tem ninguém trabalhando. Aqui também não tem ninguém trabalhando. Estamos a menos 120. E, vamos acelerar. Vamos controlar agora aqui a sobrecarga do gerador. Tá de olho, ó. Pessoas se recusam a trabalhar. Senhor, o grupo de pessoas empregado nesta guarita se recusa a trabalhar hoje. Elas dizem que querem passar seus últimos momentos com suas famílias. O que devemos fazer? Deixa eu ficar em casa, mano. Aqui o barato agora ficou louco, tá? Quando sai o pessoal da guarita, tá? Não esquece que aumenta o descontentamento. Tá, mas aqui nessa situação aqui não tem problema. 35 mil de carvão. Tá piscando aqui porque eu não tenho mais nada pra pesquisar, mano. Ou tenho? Não tenho. Tá piscando porque não tem pesquisa sendo feita. Mas não tenho mais o que fazer. Pesquisei tudo já. Só acelera só e espera, mano. Chegando no dia 37. O gerador ali, ó. Fica de olho ali na sobrecarga. Vamos dar uma desligadinha nele aqui. E peraí, deixa só o pessoal começar a se curar. E a gente vai controlando aqui a sobrecarga. O pessoal tá se curando. Tá vendo ali, ó. 29, 26. Foram aqueles que ficaram doentes de uma vez quando eu mandei construir lá. É normal, tá? Ficar doente quando você vai fazer aquela quest lá. Porque é muito frio. 13. 11. Ó, o pessoal começou a ficar doente de novo. Tem alguém... Quem é que tá doente? Não era pra tá doente, hein, mano. O que é que tá aprontando aí? Ó, mesmo com a sobrecarga, olha como é que tá o frio. Vamos lá, vamos acelerar. Eu tenho bastante espaço pra o pessoal se tratar. O gerador tá em sobrecarga, tá? Não esquece, tá no máximo de tudo, ó. Inclusive da sobrecarga. Tá em 84% já o gerador. A gente tem duas opções aqui. A gente pode deixar o gerador explodir. Não, explodir não, desculpa. Chegar no máximo. E aí a gente utiliza um núcleo de vapor ou uma criança. Tá? No caso a gente tem núcleo de vapor sobrando, tem tudo. Mas eu não quero, eu quero evitar. Eu quero... Ó, tem 80 pessoas sendo tratadas. Nível de estresse do gerador crítico. Se eu diminuir aqui agora, eu não tenho mais espaço pra tratar ninguém, ó. 80 pessoas que estão sendo tratadas já estão sendo tratadas, já. Tá? Tá bem arriscado. Tô a 94%. A música vai consumindo sua mente. 97, 98. E vou desligar um pouco. 99. Ó, quando eu desligo o que acontece. Tá? Vamos acelerar. Ó. Chegou uma quest aqui. O pano que se espalha, senhor. Ainda mais pessoas abandonam seus locais de trabalho. Elas estão completamente petrificadas. Muitas delas acreditam que não vão conseguir. Desta vez, todo o pessoal desta guarida se recusou a ir trabalhar. Deixa eu ficar em casa. Se vocês conseguissem aquecer em casa... Ó o frio como é que tá. Vamos manter aqui, ficar de olho nos doentes. E vamos acelerar. Tá quase lá. Baixou ali pra 92%. Ó, não tem ninguém grave ainda. O pessoal tá sendo tratado. Vamos manter assim. Ó, congelando já. Ó, 23 pessoas congelando. É hora de ligar a sobrecarga de novo. Tá? Não pode deixar congelando. Milagres acontecem. Senhor, é um milagre. O homem que saiu à procura de sua filha retornou e ele a trouxe consigo. Ele disse que achou logo após deixar a cidade. Mas então se perdeu juntos e precisaram esperar por uma calmaria da nevasca para encontrar o caminho de volta. Ambos estão exaustos e queimados pelo frio. Porém, muitos felizes. Estou feliz em ouvir isso. Beleza. Vamos ficar de olho no gerador aqui. Tá quase lá. Ó, o gerador vai chegar. Quando chegar em 95 a gente controla ele de novo. Ó, 97. Vamos desligar. Tá, a temperatura cai em tudo quanto é canto. Inclusive agora aqui nas escolas está tudo zoado. É assim mesmo, tá? O pânico se espalha. Deixa os em casa. Na desesperança só cai o descontentamento. Só sobe, tá? Nessa situação aqui. Vamos lá. Minutos finais. Deixar o gerador tomar uma carga aqui. Ninguém congelando ainda. Pessoa sendo tratada. Mas ninguém está congelando. Dá uma folga para o gerador enquanto isso. Se aparecer gente congelando. Qual que você faz? Liga a sobrecarga. Esse é o macetezinho. Olha lá. E agora é só aguardar. E deixa agora na sobrecarga. Que agora vai vir aquela paulada, né? Agora é a paulada final. Cessa o trabalho. Senhor, a maior parte de nossas pessoas abandonaram seus locais de trabalho para ficar em casa com suas famílias. Apenas as instalações médicas ainda funcionam. A cidade prende a respiração esperando por qualquer coisa que o fim traga. Precisamos permanecer fortes. E agora, meu amigo. Toma essa paulada aí, ó. Menos 150. Tá? Mesmo na sobrecarga do gerador. Ó. Ó o pessoal ficando doente. Ó o descontentamento subindo. Esperança zerou. Mais. O gerador vai explodir. Tá vendo? Chegou no nível crítico. Use o núcleo de vapor para consertá-lo. Tá? Ele volta para 65%. Vamos acelerar. E, enfim, a tempestade chega ao fim. Os ventos se acalmam e a temperatura finalmente começa a subir. Um estranho silêncio paira sobre a cidade. E tá tudo resolvido. Ó a temperatura. Ó a esperança. Ó o descontentamento. Vamos desligar aqui a sobrecarga. Não precisa mais. E conseguimos. É, mano. A primeira vez que você joga esse cenário aqui, um desespero só. Nós sobrevivemos? Nós conseguimos. Conseguimos. Sobrevivemos ao golpe final. Nós vamos viver. Menos 150 no finalzinho ali é osso, viu? Você vê que nem com o gerador na capacidade máxima aguenta, né? Todo mundo congela. Vamos ver o final aí. O que eu consegui aprontar. Ih, mano. Meu jogo travou. Oh-oh. Ok, vamos ver se agora vai. Eu dei um reload aqui no autosave. Já tava no finalzinho já. Ele se dá um autosave. No menos 150 ele dá um autosave. Vamos ver se agora vai. Vamos lá. Nós sobrevivemos. Ae, agora sim. Beleza. Caramba, que susto. Não sei que não ia mostrar o final, pô. Depois de tudo isso, começamos como uma pequena sociedade. Alguns refugiados. 80 pessoas. Tá mostrando a construção da minha cidade lá atrás, tá? Sem comida. Velhos hábitos. Vai começar a mostrar as leis que eu fui promulgando, né? Durante a gameplay. É um breve resumo. Quando a doença nos atingiu, amputações eram algo melhor do que a morte. Eu sancionei essa lei. E cada dia era uma luta. Então nos adaptamos. Prisões. Guardas alertas. Trabalho supervisionado. Reuniões matinais. Tudo que eu fui sancionando, né? São todas as leis que eu fui sancionando. Ainda penso eu. Nós não cruzamos a linha. Tá? Esse final muda conforme o que você for fazendo, tá? A ordem nos deu forças. Nós sobrevivemos. Esse final, essas coisas que vão escrevendo aqui, elas vão mudando conforme o seu gameplay. 1887. Nova Londres, 684 pessoas. Menos 30 graus. E é isso aí. A gente se vê no próximo cenário. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.